Informática aplicada a Arquitetura e Urbanismo 2 Interface do programa Entendemos que um profissional de arquitetura e urbanismo precisa dominar algumas ferramentas e programas de desenho assistido por computador, CAD Por esse motivo, nessa webaula, abordaremos nosso básico do SketchUp Programa utilizado por muitos profissionais e escritórios para desenvolvimento de projetos Ao utilizarmos o SketchUp, o programa apresenta uma tela de boas-vindas com três menus retráteis O primeiro menu possui acesso a tutoriais online onde o novo usuário pode aprender os principais recursos do programa e você poderá aprimorar ainda mais o seu conhecimento sobre o SketchUp O segundo menu apresenta informações referentes à licença do software instalado e o terceiro menu apresenta os principais modelos, Templates para a criação de novos arquivos Ao clicarmos no menu Modelo ou clicarmos no botão Escolher Modelo o programa irá mostrar todos os arquivos padrão que possui Esses modelos, denominados normalmente como Templates servem como base para a criação de novos arquivos e já possuem algumas configurações predefinidas Entre esses modelos temos quatro voltados para a arquitetura que diferem entre si apenas pelo sistema de medidas a ser utilizado Desta forma, há um template para projetos arquitetônicos em pés e polegadas e três para o sistema métrico de medidas milímetros, centímetros e metros Aqui tem um exemplo Após a escolha do modelo que você irá utilizar para trabalhar, por exemplo o projeto arquitetônico, metros o SketchUp irá abrir a sua interface de trabalho Comparado com os demais programas de CAD utilizados na arquitetura a apresentação visual do programa é simples e sem muita barra de ferramenta Podemos conhecer quais são os principais elementos da interface de programa sendo área de desenho, barra de emendor e barra de ferramentas bandeja padrão, barra de status Atalhos Em relação às personalizações no SketchUp uma que sem dúvida irá proporcionar a você um ganho de tempo é a agilidade no uso do programa Está relacionada ao uso de atalhos para execução dos principais ferramentas e comandos utilizados no SketchUp No SketchUp já temos alguns atalhos predefinidos mas também podemos incluir novos atalhos conforme essa necessidade Acesse o menu janela e em seguida selecione a opção preferências Surgirá a caixa de diálogo Preferências do SketchUp onde você irá localizar e selecionar as opções do atalho O atalho, né? A selecionar essa opção o programa mostrará ao lado direito alguns campos para pesquisa de função desejada lista de funções existentes e atribuições de atalho Para atribuir um atalho à função basta que você selecione na lista e em seguida digite a sequência de teclas desejada no campo Adicionar atalho Essa sequência servirá como atalho à função escolhida Para concluir a ação você deverá clicar no sinal de mais e em seguida finalizar clicando em OK Para o gerenciamento dos arquivos criados no SketchUp O procedimento são praticamente os mesmos para a maioria dos programas O acesso é feito por meio da barra de menus do programa em arquivos Onde encontramos a opção padrão Novo, abrir, salvar, imprimir E aquelas próprias do SketchUp Enviar para layout Geolocalização 3D Warehouse Tem Tramble Connect No inglês não é muito bom, gente Salvar modelo Permite salvar o arquivo atual em um arquivo padrão e assim utilizá-lo futuramente como template Enviar para layout Quando desejamos enviar o projeto finalizado para preparação das pranchas de impressão no programa layout Geolocalização Para adicionarmos ou excluirmos a localização geográfica do terreno 3D Warehouse Para obtermos ou compartilharmos os modelos criados no SketchUp Timble Connect Para acesso ao ambiente virtual desenvolvido pela empresa responsável pelo SketchUp Timble Ou os projetos podem ser desenvolvidos de forma colaborativa em uma nuvem Desculpa pelo inglês, pessoal Alão, SketchUp 8 Introdução ao programa em configurações básicas para criação de templates Sempre clicar no template de metros Com o fundo verde e o céu azul Essa é a tela inicial Do meu computador, de vocês pode estar diferente Para montar as ferramentas É só ir em View, Tubar E acessar aquelas que vocês vão usar Salvar arquivo e a tecla de atalha Ctrl S Salvem bastante vezes Porque o programa dá pau Às vezes ele para Ele dá fatal erro no meio da construção Então sempre salve Aula 2 Aula 2 Sobre visualização e outras dicas Teclado de segurança Barra de espaço Volta para a setinha Tecla de atalho mais usadas É o L É o Line É o Lápis É a tecla L Push Pull P Para puxar, fazer o extrude Criar estrutura Orbit Tem a lupa O Zoom enquadrar Position Ponto fixo Walk Andar pelo objeto Pan Que é a mãozinha ali Mover para o ponto fixo Zoom Aproximar visão Previous Retornar visão Look Imita a visão E Sections Que é o corte O botão do scroll do mouse É o atalho para o Orbit A tecla O Se afunda esse botãozinho do mouse Ele vira o Orbit Sobre seleção e mais dicas Da esquerda para a direita Seleciona só o que está dentro do quadrado Da direita para a esquerda Seleciona tudo dentro do quadrado Igual no software AutoCAD Um clique seleciona uma face Dois cliques a face inteira Apagando a face Ficam somente as linhas Exemplo 1 e 2 Apenas linhas Dica Teclado de atalho Borracha A E Letra E Mão O H Que é o Pan Sobre desenho básico sem medidas Exo X Y Z O lápis muda de cor conforme o eixo escolhido Es que corta a linha O programa dá dicas para fechar uma face Não existe linhas sobrepostas nesse programa Igual no AutoCAD Que uma linha fica debaixo da outra linha Pontos de referência Midpoint A face foi dividida Toda vez que você fecha o mesmo objeto Ele vai dividir a superfície Com a ferramenta borracha Selecione e segure Shift E passe em cima da linha Ela vai estar lá Mas não vai aparecer Para aparecer a linha novamente Clique em View Hiding Geometry A linha vai aparecer tracejada Clicando com o botão direito do mouse Em cima da linha E selecionando Unhide A linha volta a aparecer normalmente Para fazer um círculo Clique em um ponto qualquer Quando puxar a setinha Ela vai criar um raio Para criar um arco É necessário dois pontos E uma espécie de raio Uma leve envergadura Ferramenta de criação Retângulo Lire Círculo Free Hand Polígono Polígono Arc Free Hand Você desenha qualquer coisa Sobre desenho com medidas E o Move E Copy Position Camera O símbolo Util No caso Significa aproximado Tamanho do bonequinho Padrão Aproximado de 1 1 metro E 68 centímetros Para mudar o tamanho do bonequinho Basta digitar a medida desejada 1,70 Polígono Ou Triângulo Antes de ele clicar Basta digitar a quantidade De lados desejado Depois de digitar a quantidade Aperte Enter Basta agora Digitar o raio desejado Arco Primeira medida Depois a altura Retângulo R Retângulo sem medida aproximada O ponto E vírgula Que faz a separação Das medidas Primeiro a largura Depois a altura Agora o retângulo com medida 5 por 3 Move M Movendo apenas uma linha Movendo apenas uma linha O desenho Fica distorcido Para mover a peça inteira Ela deve estar inteira selecionada Movendo a peça com medida Após selecionar a peça inteira Escolher um raio E só digitar a medida desejada desejado. Você pode direcionar para onde quiser, cima, baixo, direita ou esquerda. Para travar o eixo desejado, basta apertar a setinha do teclado. Eixo azul, vermelho, verde. Ferramenta Move permite copiar a peça também. Com a peça inteira selecionada, basta segurar Ctrl, que automaticamente a peça será duplicada. Digitando o asterisco, mais o número ele vai replicar a peça, o número exato que deseja, copiando a peça cinco vezes. O asterisco ou o x faz essa função. Colocando as peças em espaços iguais. Após copiar a peça e colocar ela em uma distância determinada, basta colocar barra mais o número para a divisão acontecer. Barra 4. Quer dizer que tem distância de 4 metros por peça. Ferramenta Push-Pull. Offset, Crosshair, Repick e Line Drawing. No inglês é horrível. Offset é o F, a tecla de atalho. O offset pode ser usado de várias maneiras, como uma peça fechada e clicando dentro dela. Ela pode repetir a peça dentro ou fora da mesma. Vírgula 15, que é o tamanho do tijolo de alvenaria. Para simular uma parede de 15 cm, basta digitar a vírgula e o número antes do Enter com a medida desejada. Com a linha selecionada, use o offset para duplicar as mesmas. O SketchUp memoriza o último comando, então com a ferramenta offset selecionada, basta dar dois cliques na peça seguinte que ela repetirá o comando. Criando volumes. Push-Pull, P. Colocando a setinha sobre a superfície, ela ficará pré-selecionada. E com um clique, criamos um volume. Medidas em metros. Coloque apenas dois cliques com o Push-Pull selecionado. O mesmo valor será repetido nos outros volumes, deixando todo com a mesma altura. O SketchUp memoriza o último comando. Dica, trabalhe sempre com as faces voltadas para o mesmo lugar, branco, azul, azul. Por causa da diferenciação de uma das faces, a branca acabou criando um volume para baixo com um clique duplo do Push-Pull. Para reverter as cores das faces, clica com o botão direito, vai em Reverse Faces. Trabalhe sempre com as faces na cor branca. Quem quiser mexer nas preferências, eu não recomendo. Está aí o Window, Preferências, Link, indica os eixos, vão aparecer para auxiliar, igual ali na imagem, no canto direito, embaixo. Eu não recomendo fazer isso. Então, a opção faz com que o Push-Pull estendo uma face sem ter que clicar nela novamente. Na parte de baixo, o lápis vai fazer apenas uma linha por vez. Eu não recomendo mexer nas preferências. Simulação de janela. Após o clique no quadrado usando o Push-Pull, o retângulo fica preso, podendo escolher a direção dele. Deletando a face colhida, a peça vai ficar vazada, igual ali no canto esquerdo e inferior. Após a palavra OnFace aparecer, ele vai eliminar a parede criando uma janela. Caso estiver com dificuldade para achar OnFace, clicar em, clica na parede, gente. É só afastar ali e ver que tem outra face na parede e clicar. Então, pessoal, isso aqui é o SketchUp. Aqui eu vou mostrar como colocar essas barras de ferramentas, né? Que é lápis, moldinho de tinta, treino e tudo mais. É só vir aqui em visualizar barras de ferramenta. Que você selecionar aqui, ele vai aparecer. Aí você monta as ferramentas do jeito que você acha melhor, né? Que fica mais fácil. Fazer a maquete, né? Fácil. Olha, sempre salvar. Salvar como, né? Escolhe uma pasta, salva lá e sempre vai dando Ctrl S. Porque o SketchUp sempre dá um fatal error. E às vezes quando você tá com ele fazendo, ele trava e você tem que voltar e fazer tudo de novo. Então, não esquece de dar o Ctrl S, tá bom? Ah, tecla de segurança, gente. A tecla de segurança seria isso aqui, né? A setinha. Se eu usar qualquer outra ferramenta, aqui ó, lápis. E se eu apertar espaço, ele sempre vai voltar para a setinha preta. Que é o selecionar, né? E o L, teclado L aqui, é o lápis, viu? Isso aqui a gente vai usar muito. O L e o P, push pull. Que é o que vai acabar criando, né? Aqui, ó, com o teclado O, é o Orbit, né? Que a gente vai girar aqui, né? Em volta da maquete. Ou uma bolinha do mouse aqui, né? Do scroll. Você apertou o scroll, ele vai rodando. Vou aproximar, né? Com a lupa. Lá pra frente. Lá pra trás. Eles são os zooms, né? Aqui vai colocar tudo na tela, né? Inclusive, quando você se perde, é sempre bom vir nessa lupa aqui, ó. Modelo centralizado. E vai colocar tudo que tem feito aqui. Centralizar na tela. Afastar aqui, ó, a balinha do mouse, é o zoom também, né? Zoom in, zoom out. Tem aqui, ó, o position. Isso aqui a gente vai usar pra andar na maquete, né? Mais o olhinho. Acaba sendo a nossa visão. E tem aqui os passos também. Mais pra frente a gente vai usar pra andar dentro da maquete. Lá pra cima, ele vai pra frente, pra trás, e dando pra trás. Tem o pan, né? Que é o hand, né? Que é a letra H. Que é essa mãozinha aqui, ó. Ela anda pros lados. Direita, esquerda. Tem o zoom de aproximar. Aqui, ó. Janela de zoom. Vou fazer um quadrado. Ele vai colocar tudo que tá no quadrado na minha tela. Tem esse aqui, que é... Pra você retornar a última visão. Anterior. E mais pra frente a gente vai usar esse aqui, que é o de corte. Mas isso aqui é só mais pra frente. Tá vendo? A gente vai fazer um corte com ele. Agora de começo eu só mostro pra... Pra ficar sabendo onde tá. Gente, vou criar um retângulo aqui. Pra criar retângulo é com R, né? Tecla de atalho ao R. Aqui são as visões, né? Olha lá. Isométrico. Topo. Topo. Frente. Direita. Posterior, né? Que é a parte de trás. Esquerda. Eu gosto de usar o de cima, que fica parecendo o AutoCAD. Mais fácil pra quem já tem costume, né? Pessoal, aqui, ó. Da esquerda para a direita. Ele só vai... Olha lá. Não vai selecionar nada. A não ser que esteja dentro do quadrado, né? De seleção inteira. Da esquerda para a direita. Só de encostar ele já seleciona. Igualzinho no AutoCAD. Não tem segredo. Ó. Um clique na face. Ele vai selecionar só a face. Dois cliques. O retângulo inteiro, né? As linhas e a face. Tem jeito de deixar só as linhas. Sem fundo, né? E para apagar, a gente usa o E. Que é a borracha. Olha lá. Só de segurar aqui, né? No botão esquerdo do mouse. Passar em cima, ele vai deletar. Ou você passa em um só. Ou clica em cima. E já apaga. Simples, gente. Programa intuitivo. Não tem muito o que. Olha, temos os eixos aqui, né? Aqui, ele ficou em cima da escala humana. Que seria isso aqui, ó. Azul, verde, vermelho. Ou lápis. Tenta sempre se guiar pelas... Por essas linhas, né? Olha lá. Vermelho. Se ele for para cima, né? Olha lá. E fica verde. Tem esse que... Essa ajuda para você fazer um retângulo, né? Que é aquele tracejado verde. E se for para cima, é o azul. Olha, não estou criando ele para cima. Não. Fiquem atentos aos eixos, né? Para se guiar, não se perder. Não existe linha embaixo de linha nesse programa. Igual a AutoCAD, né? Que às vezes tem uma linha minúscula debaixo de outra linha. E vai pesando o arquivo. Use pontos de referência. Que nem aqui, ó. Midpoint. Na aresta aqui, no caso. Olha lá. Mas a linha é vermelha. Eu sei que ele vai dividir a peça. Agora, em vez de ser uma face, ele criou duas faces. Simples, né? Gente, para aparecer aqui, né? Quem quiser... Quem quiser desaparecer algumas linhas, a gente aperta o E, né? A borracha ali. Segura Shift. Quando eu passar na linha, ela vai desaparecer. Mas ela continua ali, olha. Os duas faces ainda estão divididas. Para aparecer de novo, vamos visualizar. Geometria oculta. Ele vai aparecer de novo como tracejado. Eu não recomendo fazer isso muito, não. Porque no final, você não sabe onde está as linhas. Acaba criando muito elemento. E... Acaba enchendo demais o arquivo ator. Aqui serve para mostrar para o cliente quando você não quer que... Quando não está renderizado. Gente, para criar um circo. Aqui, olha. Eu também vou mostrar aqui. Reexibir. Diferente do inglês. A linha volta ao normal. Gente, para criar um círculo, né? Está aqui. Mas é a letra C. Você coloca um raio aqui. No caso, ali no canto... Inferior... Esquerdo. Está ali 2,35. Pronto. Também nada assim. Não tem segredo. Agora... Para criar um arco, né? Vamos dizer que está aqui. É uma. Duas medidas. E a terceira é o arco. Que você dá... Dois pontos e uma espécie de raio. Pronto. Simples. Tem o freehand. Que aqui vai ter qual nome? Desenha a mão. A mão livre. É só segurar e desenhar de qualquer forma. Se ele fechar mesmo, ele vai acabar criando uma face. Também sem nenhum segredo. Gente, esse position que aqui é posicionar a câmera. Vocês vão ver que tem este tiozinho aqui, o aproximado. 1,68 metros. Então, ele tem a altura de uma pessoa de 1,68. Dá para mudar. É só ir lá e digitar outra medida. Às vezes, é completamente desnecessário. Gente, triângulo. Vou aqui colocar a visão de cima de novo. Aqui, já está com seis lados. Então, é só puxar aqui uma espécie de raio. Seis lados. Quero mudar. Quer mudar? Opa. Quer mudar? É só digitar. Aqui, olha. Triângulo. Três. Enter. E pronto. Vou fazer um triângulo aqui. Clicar lá de novo. Vamos colocar agora nove. Enter. Pronto. Nove lados. Simples. Nada complicado. Gente, para colocar a medida em retângulo. Vou aqui clicar, né? Vou digitar aqui um triângulo de cinco ponto. Vírgula. Tem que ser ponto e vírgula. Três. E dá Enter. Olha lá. Ele criou um retângulo de cinco por três. Não pode ter que colocar o ponto e vírgula. Senão, não vai. Agora, temos o Move. Para mover a peça. Eu vou mover só a linha. Então, ele vai acabar, ó. Girando. Vou descer aqui para poder ver. Quando você segura numa linha é só. Então, para mover a peça, tem que selecionar ela inteira. Aperta o M. E aí sim. Ainda vai mover a peça. Cuidado para não distorcer a peça. Pessoal, para mover a peça, sempre usa os eixos. Vamos lembrar de usar os eixos. Deixa eu deletar aqui. Deletei tudo. Selecionei e deletei. Vou deletar essa linha aqui. A setinha do mouse. A setinha do teclado. É só prender ela nos eixos. Selecionei tudo. Apertei o M de Move. E vou mover. Quero mover ela para cima. Então, aperta a setinha do teclado para cima. Ele vai prender no eixo. Ou para baixo. Para a direita. Para a esquerda. Agora, para a esquerda aqui. Ele vai prender no eixo verde. Isso aqui ajuda muito, viu pessoal? Sempre tento usar esses métodos assim. Então pessoal, para copiar a peça várias vezes. Vou selecionar ela inteira. Apertar o Move. Ctrl. Vou colocar a peça aqui. Apertar o X. 5. Enter. Ele copiou a peça 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Aquela que serviu de modelo. Ela funciona também com asteriscos, viu? Ferramenta Push-Pull. Aqui em português é empurrar e puxar. É a letra P. Você vai colocar ela em cima de uma face. E dar o extrude. Vai puxar a peça. Aí sim vai criar um volume. Simples, né? E às vezes para criar parede, a gente vem aqui no Offset. Que em português chama equidistância. Isso eu não sabia. É só apertar o F. Apertei o F. Ele pode ser tanto para fora. Como para dentro. Olha lá. Fazer para dentro. Vírgula, diferente do AutoCAD que é ponto. Aqui é vírgula. Vírgula 15. Pronto. Criei parede. Vem aqui com o Push-Pull, né? E... Pronto. Temos parede nos quatro lados. Então, pessoal. Agora vamos repetir. O SketchUp sempre decora o seu último comando. Então, eu venho aqui, ó. Vou dar o Push-Pull, né? Vou colocar três. Pé direito três, né? Seria a altura. E clicar duas vezes nas outras faces. Ah, por que ela foi para baixo? Já vou explicar. Se eu quiser aqui, vai repetindo, né? Ele sempre repete o último comando. Pessoal, a coisa que eu cobro sempre é deixar a face branca. Clica com o botão direito. Inverter faces. A face vai ficar branca. A gente que é acostumado com o inglês, mexendo o SketchUp em inglês, apanha um pouco nesse português aqui. Afinal, eu alinhei o eixo. Que eu vou explicar mais pra frente. Certo. Então, pessoal, agora é só dar o clique duplo, que ele vai repetir o último comando. Pessoal, e por último, vou mostrar como que faz uma janela. É bem simples. Vou usar aqui o offset, né? O equidistância. F. Opa. Vírgula 15. Vou usar o push-pull. Vou subir as paredes, né? A face tem que estar selecionada. Vou colocar aqui três. Gente, bem no meio da estrutura, né? Eu vou usar de novo o offset, né? O equidistância. Fazer aqui sem medida mesmo. Pronto. Dividiu a face em duas, né? Vou usar o push-pull. Decorem isso pra trás. Ele vai puxar lá, ó. Vai puxar peças. Lá pra frente, ele vai lá na frente, ó. Então, toma cuidado com isso. Então, eu tenho que vir aqui e encostar nessa face. Ó lá. Na face. Clicar. Pronto. Uma janelinha bem simples. Certo, pessoal? De começo, é só isso. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho